O assunto agora é saúde. Provavelmente você já ouviu falar ou até conhece alguém que faz jejum intermitente. É quem passa alguns períodos aí do dia sem se alimentar, algumas horas. É uma estratégia de emagrecimento e pra nos ajudar a entender melhor o porquê faz bem ou então faz mal, aqui com a gente hoje está o Rafael Galassini, que é médico e vai contar pra gente um pouquinho dos benefícios disso. Muito bom dia, Rafael. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem. Então, quais benefícios isso traz pro nosso organismo? Olha, de cara eu já penso, ah, não é legal ficar sem comer, mas há controvérsias aí, né? Há bastante, bastante. Mudou muita coisa com o passar do tempo. Comer de 3 horas, 3 em 3 horas. O jejum, ele é uma ferramenta que se usa desde que o homem é homem, da época da caverna. Tinha comida, comia. Não tinha, não comia. Isso voltou pra prática agora. Então, é um período que você não vai se alimentar com diversos benefícios, né? Por exemplo, emagrecimento. A insulina, que é um hormônio que ele faz crescer tanto o músculo quanto a gordura, ela fica mais estável. Então, com o tempo, você diminui a insulina e aí você consegue também queimar mais gordura. Você tem mais saúde cerebral, mais energia, mas ficar sem comer, aí vai ter mais energia? Exatamente. Porque você vai estar ficando cada vez mais saudável e você vai ter consequências de uma produção melhor energética. Então, o emagrecimento, pra quem tem dificuldade de emagrecer, doutor, tem o emagrecimento travado. Começa o jejum e logo, logo tu vai te sentir o benefício. Tem muita coisa que hoje em dia fala-se na internet. Então, tem que buscar um profissional adequado que entenda disso, multidisciplinar, pra poder ter o benefício dele. Mas e todo mundo pode fazer, Rafael? Todas as pessoas, é indicado pra todas as pessoas? Imagine que hoje a população, ela está muito doente. Doença cardíaca aumentando, oncológica aumentando, cerebral aumentando. Então, você pegar uma pessoa doente ou não saudável e simplesmente iniciar um jejum, às vezes, realmente pode complicar a tua vida. Mas, por via de regra, se você quer começar a praticar o jejum intermitente, comece devagarinho. Janta, às vezes tenta ir às 10 horas da manhã. Quantas vezes a gente já saiu de casa sem comer, atrasado por causa do trabalho, alguma coisa, e ficou até o meio dia sem comer. Muitos de nós aqui, aconteceu isso. Então, tenta, mas se você acha que vai passar mal, procura um profissional, porque realmente quem estuda bastante sobre isso, está bem capacitado pra poder te ajudar. Todo mundo, eu diria que não, mas uma grande maioria sim, mas por isso que a gente tem que poder ajudar todo mundo. E qual que é o tempo máximo pra ficar, conseguir e que é saudável, né? Ficar sem comer. Sim, sim. Pro homem e pra mulher, tem horários diferentes. Até, inclusive, por causa da produção dos nossos hormônios sexuais. Mas, assim, comer uma vez por dia, ninguém vai morrer, né? Vou fazer jejum de 24 horas. Tem paciente minha que fica, gosta, ama de fazer jejum de 36 horas. Nossa, muito tempo, né? Um dia e meio sem comer e ainda vai pra academia. Meu Deus! Só que, claro, é adaptação, né? Teve um período da minha vida que eu fiquei 3 anos sem férias. Quando eu voltei de férias, estava 6 quilos mais pesado. Fiz jejum de 36 horas, fiz jejum de 40 horas. A fome ficou bem estável, só que, claro, eu já sei como fazer, eu já venho praticando. Então, é um degrauzinho após o outro, né? A gente não pode querer sempre colocar a carroça na frente dos bois, porque isso não vai dar certo. Mas, sim, é uma ferramenta espetacular. É isso que eu ia te perguntar. Não feito da forma correta, isso, claro, pode trazer prejuízos aí pro organismo, né? Qualquer coisa que a gente não faça bem feito pra nossa saúde vai trazer prejuízo. A mesma coisa a gente, do nada, beber 10, 11, 12 litros de água num dia só. Mas a água não faz bem? Faz. Toma 10, 12, 13 litros de água, não vai fazer bem. Então, sempre tem esses dois pesos, duas medidas, uma informação correta pra poder passar pro paciente. E quem tá em casa nos acompanhando e quer, de repente, adotar isso, né? Quer começar a fazer. O que você indica pra quem nunca fez? Ah, sei lá, pra gente entender um pouquinho. À noite, come, por exemplo, às 6 horas da tarde, aí não come mais durante até o outro dia, mais ou menos que horas, pra começar, bem de leve. Jantou, vamos lá, às 7 horas da noite. Quando acorda no outro dia, já vai dar às 7 horas da manhã, então você já tá em 12 horas de jejum. Pro jejum ter o efeito, vamos dizer assim, mais saudável pro nosso corpo, vamos dizer que você consiga estender até às 10 da manhã, inicialmente, sem comer. Acordou, levantou, fez a higiene, foi trabalhar, lá pelas 10 da manhã você pode quebrar o seu jejum. Tá se sentindo bem? Estende um pouquinho mais no outro dia. Começou a se sentir mal? Fica ali. Quebra o jejum, come alguma coisinha. E assim você vai tateando. Um dia após o outro. Um dia após o outro. A gente não precisa de uma revolução de 100%. 1%, depois 2%. Então, jantou às 7 um dia, o outro dia vai ter às 10, 10 e 15, 10 e meia. E se você vai aumentando o seu período de jejum, claro, tem que sempre estar muito bem formado pra não fazer besteira, inclusive até como quebrar o jejum, né? Que isso é muito importante. É isso que eu ia perguntar. Agora, passado esse longo período sem comer, tem que cuidar muito do que você vai colocar pra dentro, né? Porque, enfim, se você comer uma... Claro, tá lá morto de fome, vai comer um pastel frito e isso não vai fazer bem de jeito. De jeito nenhum, então... E nada adianta fazer esse jejum, acho que é importante a gente falar também, sem você ter outros hábitos saudáveis. Não adianta você ficar sem comer, mas aí não cuidar na alimentação no presente do dia, né? Nas outras horas. Exato, exato. Então, tu pode quebrar o jejum com gorduras boas, né? A gordura das castanhas, a gordura dos ovos, a gordura do azeite de oliva, né? Associado a uma proteína. Por quê? No início da entrevista eu falei sobre a insulina. Se a gente come carboidrato de manhã, e é muito comum as pessoas querem comer tapioca de manhã cedo. Pão! Pão! Mas isso é muito bom! É bom, né? Pro nosso gosto, né? Mas não pra saúde. É, tá certo. E aí, quebrou o jejum da pior forma. O biscoitinho fit. A pessoa compra no mercado. Achando que... Achando que... Porque a embalagem é linda e tem o nome fit. Então, pra quebrar o jejum, tentar evitar carboidrato. Por quê? Justamente pra gente manter a insulina mais estável. Então, você vai conseguir com o tempo, ficar mais fácil queimar, destravar o teu emagrecimento. Então, quebre o jejum com boas gorduras, proteína e tente evitar um pouquinho... Ah, evitar não. Cortar carboidrato refinado. Açúcar, por exemplo. Isso não tem nem que estar na nossa alimentação. Não faz bem. Não faz bem. Não faz bem. Tem que evitar, né? Não, tem que cortar, na minha opinião. Cortar. Tirar totalmente. E no restante do dia, por exemplo, almoço. É aquela questão de salada, de legumes. Manter uma dieta também nesse sentido, né? Exatamente. O problema é que a gente foi educado a ter muito arroz, muito feijão, o macarrão. E muitas vezes, arroz e macarrão junto. Na mesma refeição, né? A minha cidade, eu sou de Brusque, então lá é muito comum tu fazer o feijão feito com um macarrão dentro. Olha, fica bom, porque eu adoro macarrão com feijão. Delicioso, né? Então, assim, a gente já vem educado de forma errada. Mas não é culpa do pai, nem da mãe. O vô já foi assim, o Bisa já foi educado assim. Então, a nossa história, a gente sempre veio comendo pouco, né? Hoje a gente tá comendo bastante, inclusive, por causa do estresse. E o estresse também, ele é um vilão absurdo pra nossa saúde. E o jejum, ele tem uma partezinha bem legal, que a gente entra na ornese. Ornese é um período que o nosso corpo, ele nos estressa pra beneficiar o nosso metabolismo. Olha que interessante. Olha só. Então, o excesso de estresse faz mal. Mas esse estresse causado pelo jejum, ele traz diversos benefícios pro nosso corpo. Nosso corpo é inteligente, né? Demais. Quanto a isso também. Demais. Obrigada pela participação aqui com a gente. Então, orientando as pessoas aí de casa, né? Se você for começar hoje mesmo, amanhã, quem sabe, comece devagar, como o doutor falou, pra não correr nenhum risco, né? De repente, colocar sua saúde aí em xeque. Então, vá devagar, um pouquinho por dia, pra você ter os benefícios, né, doutor? Isso, exatamente. Muito obrigada. Bom dia pra você. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado.